Olá pessoal, vim falar um pouco de banhos, os banhos que são feitos durante o dia e os banhos que são feitos durante a noite. Porque tem certas ervas, se você tomar durante o dia, você vai ficar muito calma ou calmo. Então, não dá, né, pra tomar. E tem certas ervas, se você tomar durante a noite, você vai ficar agitada, ou agitado, não vai ter uma noite assim maravilhosa. Então, vou dar a dica pra vocês aí, uma por uma, vou falar um pouquinho de cada uma. A ruda. A ruda, ela é ótima pra você tomar durante o dia, certo? Alecrim. Alecrim, junto com a ruda, eles vão te deixar uma energia assim de limpeza totalmente. Aí tem o guiné. O guiné nem se fala, vai cortar aquela energia que você fala, ah, hoje eu vou ficar na cama. Não vai te deixar na cama, não. Então, a hortelã. Hortelã vai te deixar um pouco mais relaxado, vai te deixar um pouco mais com a energia vibrando. Aquela luz que você está necessitando. Junto com o manjericão, então, você nem imagina. E aí, tem o cravo da índia. O cravo, ele vai te deixar mais centrado, vai te deixar com a energia assim de força. Aquela força que você está precisando pra enfrentar o dia a dia. Aí você coloca três grãozinhos de sal pra te deixar com o alicerce, com os pés no chão. Durante a noite, que você quer relaxar mais, quer ter um sono perfeito, quer estar mais tranquila e tranquilo, você vai tomar com a camomila, que ela vai te relaxar. Você vai tomar com a erva doce. A erva doce, inclusive, você vai dar aquela vontade de comer uma bolachinha junto. Mas só que, veja bem, é pra banho, não é pra chá. Mas se quiser fazer o chá de erva doce, também é gostoso. Chá de erva cidreira, gente, ele vai te deixar assim, calmo, bem calmo. Que alguns chamam de capim santo também. Alfazema, alfazema eu uso pra limpar as mãos. Qualquer coisa que eu vou mexer, eu já uso alfazema. Hortelã, a hortelã, ela vai te deixar assim, limpa demais. Vai te deixar assim, como se você estivesse com a luz do sol batendo em você, com a ajuda da hortelã. O cravo, ele vai te deixar protegido à noite, né? Porque você precisa de uma proteção pra estar dormindo melhor. Como você chegou também, assim, agitado durante a noite, assim você sente que pode ser atacado à noite, põe uma colher de azeite. A colher de azeite, de café, é que foi feito o exorcismo com o arcanjo Miguel. Então esse exorcismo vai te ajudar na limpeza, vai te ajudar a ter calma, vai te ajudar a ter proteção. E no outro dia, se você tiver de procurar emprego, se você tiver que ir pra aquele trabalho que você sente que é pesado, se você tiver que ter força, esse banho da noite vai te ajudar bastante. Fica aí a dica, tá bom, pessoal? Fica aí a dica, tá bom, pessoal?